Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo, é só dar uma risadinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado